Eu penso em fazer o melhor trabalho, eu penso no lado positivo, em fazer bem, em construir, em conseguir mostrar o meu trabalho, eu estou focada nisso. O lucro é o bem-estar das pessoas, você tem que administrar o que você sabe que vai entrar e buscar mais. Ele aproveitou a oportunidade que nós demos para ele de ser um administrador, ele pegar uma coisa para fazer, ele é muito decidido. Tudo dele é bem arrumado e tudo que ele mexe dá certo. Quando Tocantins foi criado, só existiam pouco mais de 200 quilômetros de rodovias estaduais. Em 26 anos, são mais de 6 mil quilômetros. Mas acontece que nunca foi feita manutenção. Aqui é a TO-010, esse assalto está nessa condição porque não planejaram, porque não fizeram a manutenção devida durante muito tempo. Mas em quatro meses de governo, nós já conseguimos o recurso em Brasília e vamos recuperar. Já demos ordem de serviço, porque nem me dói ver um assalto desse jeito, sendo governador. A administração pública não é tão difícil assim, quando tem vontade de fazer, vontade de acertar e vergonha. Quando dói ver uma coisa mal feita. Eu gosto de pegar o serviço, começar e terminar. Não dava mais para esperar. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que botar as máquinas para roncar. Isso me alegra, me dá vontade de trabalhar mais. Quando eu passo numa obra e amanhã já vejo a obra diferente, avançando, isso me anima, ver a coisa andando. Muito bonito a estrada aí. Sandoval arregaçou as mangas e iniciou o maior plano de obras rodoviárias que o Tocantins já viu. Um esforço gigantesco que precisou contar com a ajuda do exército. Milhares de homens, centenas de máquinas e toneladas de materiais. Eu se sinto muito orgulhoso de estar aqui trabalhando aqui dentro de casa, junto com a família. Estou construindo as estradas que já acabou e fica bom para nós. Esse é um trabalho que vem de encontro com o crescimento do nosso estado. O fortalecimento do agronegócio, o fortalecimento da vocação logística do Tocantins e o bem-estar das pessoas. É isso que nós precisamos. Um estado que seja planejado e um governador que execute as obras do nosso estado. O mutirão incluía reconstruir 3.500 quilômetros de asfalto, construir 10 novas rodovias e recuperar o asfalto de todas as cidades. Em 120 dias de trabalho, o resultado começa a aparecer. Nós não vendíamos nada na rua, na feira não, porque não tinha como levar. Não tinha carro. Aí era, vendia por aqui, levava uma coisinha, vendia na rua por coisinha pouca, porque não tinha como levar. Porque tinha buraco ali que, menino, nós já caímos demais de moto nessa estrada aí. Porque desde quando ele entrou, deu uma melhorada boa na estrada nossa, graças a Deus. A estrada que nós precisamos dela, nós aqui do assentamento, nós, os fazendeiros, tudo passa por essa estrada aí. Existiam comunidades no nosso estado, assentamentos, que por muitos anos não se via uma só máquina. Os tombadores de areia, os atoleiros, as pontes que eram necessárias a ser feitas. Isso virou lenda e hoje, através do PAN, Programa de Atendimento aos Municípios, nós estamos fazendo com que as pessoas tenham o direito de ir e vir. Sandoval está recuperando o asfalto das ruas das cidades. O serviço inclui a substituição total do pavimento nos pontos críticos. As frentes de serviço já passaram pelas maiores cidades e avançam até chegar em todos os 139 municípios. Aqui mesmo na minha porta aqui tinha um buraco mesmo grande. Não tinha para onde desviar, a menos de subir nas calçadas. Uns meses atrás, quem estava ganhando dinheiro aqui era só o dono das oficinas. Até a pé o povo caía no buraco. Lá no meu setor lá tinha lugar que não parecia asfalto, parecia mais uma estrada de chão. As ruas que eu já vi eles fazendo, que eu já passei, é muito bem feita. Eles nunca fizeram serviço igual esse da fazenda agora, não. Nunca vi um serviço desse aqui, só promessa. Se ele mostrou que em três meses já solucionou uma parcela importante dos problemas, em quatro anos ele terá uma chance de mostrar bem mais, não tem? E não volte aquela buraqueira de antigamente, Deus me livre. Em 120 dias de muito trabalho, Sandoval está mudando a paisagem do Tocantins. São mais de 200 frentes de obras, novas atitudes e novas prioridades. Sandoval retomou cinco rodovias que estavam paradas há mais de seis anos. Iniciou quatro novas rodovias. Entregou importantes trechos de ligação a indústrias, o anel viário da Lagoa da Confusão. E está dando início à reurbanização do Distrito Industrial de Gurupi, parado há 30 anos. Sandoval está recuperando 3.500 quilômetros de rodovias com recapiamento e nova sinalização. Em Palmas, Sandoval está asfaltando as ligações das avenidas com a rodovia. Entregou o asfalto para a Agrotins, o entorno do Detran e recuperando o asfalto das grandes avenidas. Está implantando centenas de bueiros e pontes de concreto, construindo dois novos hospitais, duplicando o HGP, reformando o Paraíso e Miracema. Sandoval está recuperando o Hospital de Augustinópolis, ampliando o Hospital de Porto Nacional, a Maternidade Dona Regina e o Hospital Infantil. E está construindo mais de 3.000 casas. Na educação, Sandoval está erguendo 16 novas escolas, sendo 7 superescolas de tempo integral e 9 de meio porte. E ainda está construindo um centro de ensino profissionalizante. E pela primeira vez na história do Estado, ruas de 40 cidades estão sendo recuperadas. Um benefício que vai chegar a todos os municípios do Tocantins. Entregou ainda 230 conjuntos de tratores e equipamentos, 170 ambulâncias. E está garantindo mais atenção à saúde. 120 dias de governo, 200 frentes de obras, novas prioridades, um novo caminho. Este é o nosso governo, um governo voltado para a necessidade da nossa população. Nós estamos fazendo o que é prioridade. É assim que nós vamos trabalhar. E é assim que o Tocantins vai crescer. Sandoval 77. Novo e trabalhador. É isso que o Tocantins quer.